O governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior e secretários de Estado foram à Assembleia Legislativa para o ato de entrega da Lei Orçamentária Anual 2021, a LOA. O projeto prevê um déficit de R$ 8 bilhões no próximo ano. A diferença entre as despesas, R$ 50 bilhões, e as receitas, R$ 42 bilhões. O cálculo não leva em conta a reforma tributária apresentada pelo governo do Estado. A queda de arrecadação de ICMS projetada para 2021 é de 8% quando comparada ao ano de 2020. O parlamento vai se debruçar sobre este projeto, sabedor, portanto, de que o Estado tem um desajuste grave estrutural. E também cabe a nós, como governo do Estado, apresentar soluções possíveis para esse déficit. Entre as soluções está a nossa reestruturação da política tributária. A gente está encaminhando privatizações, a gente encaminhou reformas profundas na redução da despesa da máquina pública, mas, de outro lado, também na receita a gente precisa atuar e por isso que a gente discute, paralelamente a essa mensagem que a gente traz do orçamento com R$ 8 bilhões de déficit, um projeto de reforma tributária. Na Assembleia, a proposta poderá receber emendas e alterações na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. O prazo legal para a aprovação da LOA é dia 30 de novembro. Então nós temos que conduzir esse tema com equilíbrio, com responsabilidade e buscar fazer com que a gente tenha o melhor encaminhamento possível, fazendo com que as ações possam fortalecer as necessidades de atendimento à população. Então esse é o nosso objetivo e é nessa linha que nós vamos conduzir aqui a proposta internamente na Assembleia. Legenda Adriana Zanotto